Música Seu Antônio, fala o seu nome completo, por favor. O nome é Antônio Jacinto Moreira. Nasceu onde, Seu Antônio? Cunha. Cunha? No Cibre Cunha, né? Mas na roça? Na roça. O Adato que o senhor nasceu? Ah, esse agora não cabe, então leva lá. Mais ou menos quantos anos o senhor tem? Eu tô com 38 anos. 38? Ah, 50, 68 anos. Ah, 68, tá bom. Olha, mãe, eu fui criança em mãe. Apesar da minha mãe, eu não posso contar, nem conheci ela, eu não conheci. O senhor foi criado pelo seu pai? Pai. O seu pai não arrumou outra mulher, nada? Pouco, nós fomos grandes, ele arrumou. Só depois que vocês ficaram grandes? Fomos grandes. Mas o ponto não era pequenininho, precisava dar banho, trocar de roupa, coitado do velhinho, camelô. Ele arrumava? É, tinha umas tias também que ajudava ele. Ah, sim, ajudava ele. Irmã dele, deve ser. Irmã dele. E era quantos filhos? Não, era quatro. Quatro filhos, mas tudo homem, não? Tudo homem. Tinha uma menininha que já era mais pequenininha, escutadinho morreu, pititico. E ele batalhou, criou nós, bem criado ainda. Peço a Deus que dê bom lugar pra ele. Dê bom lugar pra você. Quando tava acabando a metade de um porco, ele matava o outro, pendurava e mandava não. Aí, deita orelha, cansado. Isso aí é pra vocês comerem. Trabalha pra vocês comerem. Né? Ele falava isso? Falava. Trabalha pra vocês comerem. Pra vocês comerem. Tava acabando a metade de um porco, ele matava o outro e pendurava. E vocês, o senhor começou a ajudar seu pai com que idade? Ué, eu comecei a ajudar meu pai quando eu peguei mais ou menos um tamanho bom, mas eu na roça não prestava. Eu apanhei até na roça, cara de filho. É? Na enxada, no penado, não prestava. Fui de ir trabalhar com essa gente mais velho, ficamos perigosos, não é que nem hoje. Pode prestar atenção pra vocês verem, que hoje um filho, o pai fala que é isso aqui, o filho já manda o pai pro nome ruim e sai e fica, não é verdade? Então, e antigamente não, se você falasse, ah, meu pai tivesse conversando aqui, né, chegasse aqui, parasse aqui, pra escutar, isso ia fazer aqui com os olhos, se saísse não apanhava, se não saísse apanhava, expõe. Ah, expõe depois? Dispõe, apanhava. É. Esperava o outro sair, pra não fazer molação, e depois ele perguntava o quê que você tá ganhando, você tá escutando conversa mais velho. Não podia nem escutar conversa? Não, mais velho, se eles tivessem conversando, não. Mas foi um criado desse jeito, se tivesse conversando com a pessoa lá, que vinha em casa, em casa foi cheio de gente. Ele tava lá conversando, por nós que é molecadinho que quer voar. Mas ele não achou ruim então que você não emprestava pra... Ele me surrou, ué. Daí eu peguei e falei, pai, eu vou contar pra você, eu não nasci com esse dão de inchado depois. Você tinha o quê? Dezoito anos. Ah, dezoito? É. Ah, já era mais velho. Então eu não nasci com esse dão. Daí falou, eu não nasci com esse dão, então se eu vier gabulim, então certo você vai roubar. Falou isso? Falou. Porque na rua você tem que trabalhar, ué. Eu falei, não, eu se viro. No fim, sair dele, ir trabalhando, mas só que eu ganhava e levava o dinheiro pra ele. Ah, é? Ganhava o dinheirinho e levava pra ele. Daí, quer dizer que eu não fui criação rir, daí eu fiquei abatido. Aham. Ficamos criação, mano. Mas eu quero saber uma coisa, o senhor foi na escola? Nunca. Nunca? Nunca fui, não sei. Mas porque o seu pai não deixou ou porque o senhor não queria? Não, porque lá não tinha, saia, pai. Não tinha escola? Não, não tinha. Só tinha pra quem tinha o dinheiro pra pagar. Arrumou uma pessoa que sabia ler e tudo, e lá não estava lá ensinando, cansado. Coitado, não tinha nada. Então o senhor nunca aprendeu a ler e escrever? Não, nem sei que é isso. Hoje o senhor também não sabe? Não, homem. Agora fiquei cantando. Já estou mais pra lá, mais pra cá, agora nem nada mais. Se eu vivia até agora, agora eu quero viver o resto. E o senhor não sente falta disso? Nunca sentiu falta? Eu nunca estudei, ué. É a mesma coisa, né? Mesma coisa? É, ué. A vida andou do mesmo jeito? É, do mesmo jeito. Do jeito que eu nasci, eu vivi. Não achei falta de nada. Aí o senhor não serviu a palavra, o senhor foi fazer o quê? Foi arar a terra. Foi arar a terra? É. Com o boi ou com o trator? Com o boi. Com o boi? Ah, trabalhei até depois que meu pai morreu. Mas a junta era sua, tudo? Não, de camarada. De camarada. Camarada. Você foi trabalhar pros outros então? Foi trabalhar pros outros pra ganhar. Tá certo. Daí o pai caiu doente, daí eu trabalhei pra ganhar pra trocar a despesa da casa. É. Meu pai também do jeito... Aí o senhor cuidou dele? Do jeito que meu pai me criou também e morreu na fachura. Graças a Deus. Uhum. Eu trabalhava pra cuidar dele. Eu trabalhava, chegava em casa, o pai tava ali pra pegar o dinheiro aqui, pai. Não. Olha lá, depois que eu fiquei mais grande eu saí andando. Eu sou andejo. Andejo? Eu gosto de andar. É. Eu não paro não. É trem e meio, eu morei na parecida, não aguantei seis meses. O senhor foi fazer o que lá? Lá eu fui um caminhão. 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 Cheguei lá com trem e ganhava bem. Com trem e meio falei, uai, pode arriscar meu nome aí que eu tô fora. Vambora. Não servia pro senhor? Não. O que que o senhor não gostava lá? Ah, eu não me gostava de ficar parado. Ficar parado. Ficar parado? E na cidade fica. O dia de sábado e domingo você tá ali, não sabe por causa nenhum. Ah. Então eu saí pra roça. Então são... O destino meu é assim. Agora mesmo eu tô aqui no novo dia a dia, eu fui lá no Mangueira com ele. É. Eu acho que o cheiro da criação é que me ajuda. É uma vez aí, uai. E a esposa? Como que o senhor conheceu ela? Ah, ela tá aqui. Ela é realizada pra... de... de Batuba. Aí o coitado ficou doente, vem cá com a mão, eu falei, fica aqui. Feijão com arroz e você come. Ficou em casa, tô selando dela pro maior carinho. É mesmo? Falei pra ficar aí. Mas que idade que o senhor tinha quando o senhor conheceu ela? Não, já era bem ainda. Já era bem, bem. Só que tinha leite aqui na Adila. Trabalha pra mim, sabe? E daí ela chegou aí, contou a situação dela, que tava doente, ela é viúva. Ah, já era viúva. E aí tinha uma menina, aí eu peguei e falei, feijão com arroz, se Deus quiser não vai. E ela tinha filho? Tem, tem bastante filho. Mas anda com ela ou não? Os filhos já eram crescidos? Não, tudo casado. Tudo casado. Só que eu tenho negócio, não viu aquele negócio do padre falar que o filho cria asas, quer voar. Daí não liga a mãe, né? Aí ela reclamou pra cá. E o zelo dela. Aí quando ela foi embora comigo, quando ela foi embora com o chá, o Leonardo disse lá com ele. Coitadinho, chegou sem nada. Sem nada. Só levou um guarda-roupinho e umas duas linhas. Trabalhava pro TAP, que trabalhava pro TAP da casa. Mas foi pro fim do tempo, eu rumei um gadinho perto e se virou aí. Daí ficou em casa, até hoje. Nós vamos apartar quando São Pedro buscar. Né? Uma hora xinga. Eu não paro em casa, mas é por causa disso. Porque eu não quero ficar discutindo com ela. E eu gosto da minha cachimbada, desde pequena. Eu fundo de casa e busco, ela me xinga. Então pra não estar discutindo, eu saio. Você só cospe no chão mesmo? Ah, eu gosto de ouvir. O costume é isso, é. Ô, seu Antônio, o seu teve um tempo que o seu tirou o leite e entregou na cooperativa, né? Quantos anos foi? 25 anos. 25 anos. Mas e o seu tirava com máquina ou no braço? Não, na mão. Tudo na mão? Tudo na mão. Quantas vacas eram, mais ou menos? Era pouco. Aí esse eu tinha uma hora a ver, né? Aí veio tal com 20, 25. 20, 25 vacas? É. Tirando leite? Você acha que é pouco isso? É pouco. Pouco. Porque a vaca vai indo numa seca, né? Vai secando, é pouco. E compensa tirar leite e entregar na cooperativa? Como falamos, pra mim, compensou. Porque eu comi, bebi, zelei da velha no último gosto até hoje, né? Mas o ganho é pouco, né? Mas eu vim comer, beber, comprar o que é preciso, levar a velha no médio, pagar e não fiquei devendo. Bom, né? Então, Deus me ajudou, né? Então, eu falei, eu gosto de mim mesmo, falei pra ela em casa. Mas você tá pensando o que eu fiz na minha coxa, Deus que mostrou o milagre. Porque a minha renda não dava, né? Minha renda não dava pra fazer. Só que Deus ajudou. Porque eu fui de bom coração com ela. Coitado, precisava ali pra te cair. Eu aguentei, eu ganho. Deus ajudou. Parta, não passou. Agradeço muito a Deus. Porque a minha poxa não dava pra tocar. E até hoje. Tô aposentado. Tem lá. Tem minha casa tudo arrumadinho, né? O senhor falou em Deus. Qual que é a sua religião? A religião católica. E o senhor vai na missa? De vez em quando, não. Vai? Eu não sou monto de igreja. Não. Eu vou contar pra vocês. Eu não sou monto de igreja. É. Sou católico. Pedindo de Nossa Senhora. Me conjuco no mundo. Tô se batendo. Mas eu não sou monto. A minha religião é a minha Nossa Senhora no meu oratório. Entendeu? Porque lá eu tô sozinho. Peço meus pedidos de Nossa Senhora. Eu sou muito bem valido. E na igreja? Vou falar a verdade. Eu falo que quando eu vivia, eu fazia. É. Você vai na igreja, passa uma mulher bonita, uma mulher bonita. Passa uma festa, você já olha. Você tá perdendo tudo. É ou não é? Tá perdendo. E quem que pode com os olhos? Quem que pode com os olhos? Eu olho a mim, mano. E o senhor e o senhor tá perdendo tudo. É. Você não tá certo. Não é verdade? É. Não. Agora em casa não. Tem lá minha Nossa Senhora lá. Minha padroeira. Que desde que o meu pai morreu, que eu fiquei. Fiquei minha Nossa Senhora e peço a Deus e Nossa Senhora e graças a Deus fui tranquilo. Nossa Senhora é parecida? É. É a mãe padroeira. Então fala pra tu. Fiquei minha mãe. Mas o senhor Antônio, o senhor falou da lavoura. Como é que o senhor começou a criar? Começou a sua criação? O senhor falou que o senhor passou de um bicho para outro bicho para outro bicho. Como é que foi isso? Não. Do que chute? O que era isso aí? Foi uma chuteira que eu tinha. Uma breganeia. Chuteira com um leitor. O que meu pai não podia, coitado. Mas que idade você tinha isso aí? Agora eu tinha assim novo. Ah, garoto? É. Garoto. Daí, eu arrumei uma namorada aqui no posto. Pegou a boca do lado. E eu roubava a regra do pai e vinha. Chegava e vinha com o pai para cuidar de mim. Porque tinha sua reguinha. E daí eu ia andar, né? Chegava tarde. O pai não fazia conta. Mas gostava que culpava assim. Chegava de chutar. E eu chegava de noite. Pegava roxingar. Aí eu peguei essa leitora. Breganeia com uma egua. Vai bem. O pai ainda xingou. Porque eu era de menor. O Tom Amarito era de prancha. Fui levar a egua em casa. Fui lá para entregar. O pai falou. Ah, mas eu... Eu tinha uma porca com quatro leitão. E oito francos. Sem ter certeza. A egua é meio velho. Aí quando ele chegou com a egua em casa. O pai falou. Ah, uma prancha. Vamos deixar uma prancha. E eu não dava a egua... A porca toda a egua. Seu egua é velho. Aí o pai falou. Olha já. Para chamar o Muquica. Olha o Muquica. Ele é de menor. Se você quiser acabar com o negócio. Eu boto com a egua. Pai, não. Palavra de homem é homem. Ser e feio. Porque ele deve ser homem. Pode. Pode pegar as caçinhas e levar. Nossa. Deixou. Aí eu cheguei. Logo o pai falou. Que serviço é feio rapaz. Eu falei. Você não xinga eu quando eu pego sua egua? Meu avô falou. Agora tem a minha. Eu falei para ele. Mas você é bíblico. Essa egua aqui não vale o que você deu. Eu falei. Não tem problema. Deus ajuda. Deus ajuda. Eu não sabia. Foi a primeira breganha com o filho. Nem sabia o valor. Peguei essa egua. Acostei com o burrico. Dei uma mula treineira. Peguei a mula. Breganhei com o Du no Via. Jornalana. Sortei no Parça do Zé Pinhar. Larguei lá. Essas duas no Via em Moscou. Tornei com essa egua. Tornou da outro burro. Tornei para ganhar com o Maidu. Não via. Já foi para quatro. Entendeu? Daí eu. Tornei com a chá. Deu uma para tranca. Daí fui para o cavalo. Deu uma para tranca. Essa que eu vou deixar para mim usar. Né? Essa para tranca ocupando um tempão. Aí seu pai já não estava reclamando mais né? Meu pai já tinha morrido já. Ah já tinha morrido. Já tinha morrido. Né? Isso aí é. Daí. Oi. Eu aguentei o trono. Depois. Eu fui para vinte e duas cabezas de criação num paixoteiro. Só nessa troca, troca? Mas passei fome né? Meu Deus me ajudou. Mas passei fome. Foi de um dia para o outro né? Foi ter esse sprint. Passei fome. Por que as minhas criações não davam um tapa neles? Porque foi sofrido. Não tinha nada. Foi sofrido. Quando você fala passar fome é o que? Porque comer ué. Eu chegava em casa. Chegava em casa para poder... Aquela moda né? Que diz que para o cara levantar diz que tem que segurar né? Eu almoçava e não jantava. Já não fico para o almoço. Para poder... Para poder abataiar. Mas aí eram os quatro irmãos dentro de casa? É isso? Não. Dois irmãos já eram mortos. Ah, morreu dois? Dois irmãos já eram mortos. Era o senhor e mais um outro? Eu e o João só. Que era bico. Mas já tinha dois mortos. E na casa sua, na família sua não fazia açúcar? Não fazia... Não? Não mexia com isso? Não, não mexia com isso. Eu sou noi. Coitado do pai, não tinha condição de fazer nada. Mas o seu pai então engordava porco, galinha tinha... Ah é, engordava porco. A papo, um chiqueiro. É. Vendia uma, tava uma pra não ir comer. É. O ganho dele era mais isso aí? O ganho dele até que não era tanto. Era que ele fazia lavoura. Vendia de lavoura. Ah, é verdade. O senhor falou, esquecia. Vendia de lavoura. E antigamente não é que é agora. Agora você fazia duas compras no armazém afiado e o vendeiro não vende mais. Antigamente vendia o tempo tudo pra você cunha que você ia pagar. Daí que você ia pagar, vendia o mantimento pra cá. Então é onde que o pai manejou e tocou. Aí tinha o João que era o mais velho. Era pegador. E eu também não pegava, mas ajudava no dinheiro. Então deu certo. O senhor falou que o senhor pita um cachimbinho, né? Ah, eu li o pito. Ele não tá aí? Tá. Você não quer acender um nó pra gente mostrar o seu... Ou você não tá com vontade agora? Não, mas tem problema. É, então... Achei que eu quero ver o senhor fumando. Olha o bichão aqui. Bichão. Ah, é só que... Esse aqui dele tamanho de criança eu optava. O pai comprava fumo pra não optar. E que fumo que compra pra botar no cachimbo? É igual aquele de enrolar o cigarro? Não. É daquele mesmo. É o mesmo fumo? É. Esse aqui não larga. Não larga? De bebê eu larguei. Mas esse ali não. Mas esse aqui dá pra liberar tudo. Quando eu morrer, vocês põem na tampa o cachorro. E com fumo, né? Bata fumo. Bebê eu larguei. Bebi... Nunca bebi... Nem Guaraná eu não bebo mais. Nem Guaraná você não bebe. E antigamente o senhor acendia o cachimbo com o quê? Era com fósforo ou não? Era com fósforo. Fósforo? Eu tinha um pedidor de casamento, né? Como é que é isso? Um pedidor de casamento. O que é pedidor de casamento? Não sei o que é isso. É uns queirinhos assim que você queima. Um pano e põe dentro dele, né? Ah! Daí você põe uma pedrinha aqui e faz... Que ele é sede. Esse que é o pedidor de casamento. Mas por que que chama o pedidor de casamento? Será? A galera todo mundo pode ir pra fazer, né? Pra torriar ou fazer, né? E lidar com ele. Aham. Porque ele era uns queirinhos que você pediu a coisa normal pra chover que não atrapalhava, né? E o fósforo, chovia e perdia. É. Então você... Batia a pedrinha ali, o bicho catava fogo. E essa pedrinha já vinha com isqueiro ou não? Não, essa pedra não era nada assim aqui. Você pegava uma pedra aí? É, uma pedrinha que dá fogo. Isso que era artesanal, né? É. É. Então a gente precisava ir. Tinha nome esse isqueiro ou não? Ah, eu tava de isqueiro, mas Guaião, né? Batizei mesmo pra dizer casamento. Porque o cara tinha que bater as costas nos bebidas. Chorava a terra, rapaz. Tava chovendo. Tinha de conta que é de fósforo. Eu não perdia. E ele não era do meu pai ainda. Isqueirinho tipo assim, meu pai. Precisava? Aí eu falei pra ele, dá esse isqueirinho pra mim. Aí deram, eu apanhava os cães nele. É, podia estar maiano lá no ar, eu sentia meu cachimbinho sossegado. Tranquilo. Então, eu me molhava. E assombração, você já viu alguma? Nunca? Eu não acredito. Então você não acredita, né? Não acredito. Eu tenho medo assim, da minha agência. Eu tenho medo. Tem medo de gente. De gente, assombração. Então tá bom. Quer fazer pergunta pra ele, né? Não, não. Assombração. Ô, seu Antônio, obrigado, viu? Muito joia. Muito legal. Assombração não há. Pra mim, na minha cabeça, não há assombração. Assombração não é. É nóis? É. Segundo lugar, eu fico, vocês querem pensar comigo, vocês param ali, quando eu passar, paro na minha cabeça e pronto. Isso que é assombração, né? Mas não há assim, chefe. Ai, mas tem um povo que conta pra nada. Você tem dica que eu nem durmo direito, gente. Que escuta a história. Eu não acredito. Agora... Tem que digitar, pode, só que tenha, né? Pode que tenha. Mas só que eu nunca vim. O seu Antônio trabalha com o que hoje? Hoje eu não tô trabalhando com nada. Eu tirava leite pra mim, depois vendi, comprei uma casa em Gato Sapo. Agora hoje eu tô na casa com um da Dima. Tá na casa com um da Dima? É. 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 Obrigado.